Bom dia pessoal, eu quero mostrar pra vocês essa orquídea dendróbion, né, a orquídea olho de boneca que tá nesse meu pé de pé. Eu já coloquei ela há um tempo já, ela ainda não deu flores, mas eu queria mostrar pra vocês como que ela pegou. Ela já aderiu bem, né, e eu não vejo a hora da floração. E eu queria mostrar pra vocês também as tilândices que estão nascendo ali no caule. Essa daqui é a chuva de ouro, né, é uma orquídea muito bonita também. Olha só os detalhes da tilândice, das bromélias, ali tem uma palmeira também. Essa árvore tá lotada de tilândices. Olha só, gente, essa árvore já é velha, né, e ela tem demais, demais, eu acho a coisa mais linda, mais linda, nossa. Vocês já viram uma árvore com tantas tilândices assim? Comenta aí pra mim no vídeo, por favor. Olha essa novinha aqui, que gracinha. Uma manhã bonita de sol aqui, manhã maravilhosa. Essa chuva de ouro é aquela que dá uma flor rosa, rosa não, amarela. Uma flor linda amarela, que eu acabei pegando ela na calha, na verdade. A gente tava fazendo uma limpeza na calha, aí eu tirei. Olha só, esse aqui é um pezinho de azaleia. Aqui eu tenho esse maciço, que tem barba de serpente. Eu tenho o beijinho do frade, né, que é em pâtings. Eu tenho a sucena e eu tenho essa vinagreira roxa. Vocês sabem que a vinagreira roxa, ela é uma punk, né? Olha que linda. Tudo maravilhoso. Tem roseiras ali. Eu tenho uma hortência pequenininha aqui também. Essa hortência, ela não cresce, não sei porquê. E é isso, eu queria mostrar mais esse cantinho aqui pra vocês, galera. Galera, se inscreve, compartilha, curte. Olha só, que coisa mais linda. Mostrando mais esse cantinho aqui pra vocês. Valeu, galera!